E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada no Douglas Costa aqui, cara, que tá chegando no Grêmio, né, eu fiquei bem surpreso com essa notícia aí de que o Douglas Costa ia vir pro Grêmio, né, um jogador de nível aí realmente internacional, né, cara, o maluco jogava no Bayern de Munique, muitas lesões, né, infelizmente atrapalham a carreira dele, mas vamos dar uma olhada aqui no que ele tava fazendo nessa última temporada e também na época que ele jogou no Grêmio, né, um tempão no começo da carreira dele, ele era magrinho mesmo, vamos dar uma olhada como é que ele jogava, se ele era muito habilidoso, e é isso, deixa aí seu like, não esquece do nosso canal secundário, pessoal, hoje eu vou postar lá um vídeo de reação da partida do Ferreirinha, cara, no título aí do Grêmio, então vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se inscreve lá no nosso canal secundário e bora, pessoal. Bom, vamos começar aqui então pelos highlights dele no Bayern de Munique, na Juve, né, jogou bastante tempo na Juve também, cara, ele já foi o 11, né, do Bayern de Munique, irmão, nossa senhora, ele realmente fazia cada jogada que era monstro, né, ele sempre foi tipo 5 de drible, né, 5 estrelas de drible, fácil, né, ele meteu lá no Shakhtar e ele metia uns relásticos de letra, irmão, que isso, o cara é maluco. Jogadaça aqui, tocando a lateral, ele é o raio, né, mano, ele é muito rápido também, riscando o chute aqui, ó, cortando pro meio, boa jogada, ele tava reclamando bastante, né, que tinha perdido espaço lá no Bayern de Munique, acho que por causa disso ele deve ter tomado essa decisão de voltar pro Brasil, né, aqui contra o maluco do Atlético. Nossa, ele é muito liso, né, irmão, ele é muito liso, acho que ele tem potencial pra ser um dos jogadores, um dos melhores jogadores do Brasil aqui, atuando no Brasil, né, é impressionante, cara, na moral, cortando pro meio aqui, mais uma vez, baita bola. Cortando pro meio, fazendo o gol aqui, colace, irmão, que cortou dois da jogada. Acho que lá no Bayern ele meio que perdeu o espaço, né, não foi nem culpa dele, eu acho, né, acho que foi mais... O Bayern começou a jogar tão bem, tão encaixadinho, né, com o Sané lá no ataque, com o Gnabry, com... Pô, mas a galera começou a jogar muito, né, mas olha só, ele jogando aqui com o Lewandowski, doideiro, né, rapaziada, com o Cristiano aqui também, ó, olha essa bola pro Delete. Na Juve ele era mais... Acho que na Juve ele tinha muito mais espaço, né, ele até deu uma brincada lá um tempo atrás, falando que postou uma foto com o título lá, com a medalha de campeão, né, falou que não fez nada, mas ganhou a nota mesmo assim. Ele é bem da zoeira, né, o Douglas Costa. Enfim, mas cara, olha só isso aqui, é nível de Champions, né, ele brincando na Champions. Então imagina o que esse cara não pode fazer no Campeonato Brasileiro, entendeu? É, eu, se ele conseguir ficar longe, ficar, se afastar das lesões, né, rapaziada, é o que eu falei, é potencial de um dos melhores jogadores daqui atuando no Brasil. Um jogador de seleção brasileira, ó, caraca, irmão, ele mete uns elásticos, às vezes umas paradas. Dá uma rabiscada, às vezes, né, que é monstro, irmão. Tentou uma bola ali por cima pro Boateng, não deu. Driblando aqui também. Baita bola mais uma vez. Mais uma vez aqui no Bayern de Munique, cortando pro meio. Aqui na Juve usando a número 11, né. Ah, esse, teve esse golaço aí, empurrou ele esse gol, irmão. Caraca, essa bola foi. Caraca, irmão, ele nem comemora no final. Pô, o goleiro fica chocado, né, e ele nem comemora, cara. É loucura aquele gol ali. Escanteio aqui também, cobrado pro Leva. Ah, foi o Leva, não, foi o Sully, desculpa. É, o Sully é parrudaço, né. Ó, linda bola aqui, lindo passe. Betancur quase errando aqui, mas no final acabou fazendo gol. Meio esquisito esse lance aí, mas beleza. Cortando mais dois aqui, caraca. O cara não para de cortar, irmão. Ele não consegue parar de costurar, né. O maior costurador que existe no planeta, Douglas Costa. Nossa, olha essa bola aqui, hein. Passezinho de Trivela, lindo. Ele dá esse corte pro meio, irmão. É tenso de parar. É tenso de parar ele. Esse corte pro meio que ele dá, cara. Enfim. Mais algumas boas jogadas. Cortando aqui pro meio. Tipo, a gente vê que realmente não é um nível, pô. Mbappé, né. Não é um nível Neymar e tudo mais. Mas, assim. É, tranquilamente, nível um dos melhores dribladores do mundo, eu acho. Pode ser que eu estou exagerando, mas... Já se provou na Europa. Já provou que ele consegue jogar em um time grande. Né, e fazer gols. Olha esse golaço, irmão. Caraca. Mandou escutar, né. Jogadaça. Driblou, fez a tabelinha com o Higuaín. E fez o gol. Na Champions League. É isso que eu estou falando, né. Brilhando na Champions. Não é... Não é no... Campanado estadual não, irmão. Entendeu? Mais uma vez dando uma brincada. Belo passe aqui agora. O maluco estava impedido? Estava, né. É, o Bonucci estava impedido aqui. Mas o passe foi na cabeça dele, né. Deixando o maluquinho no chão ali. Rapaziada, vamos dar uma olhada agora, cara. Nos highlights dele no Grêmio, beleza. Quando ele jogava no Grêmio há um tempão atrás, cara. Quando ele começou a carreira dele. Caraca, ele era muito magro, irmão. Caramba, pessoal. Primeiro lance dele aqui. Um golzinho de fora da área. Bola desviada, né. Um belo gol aqui. Caramba, pessoal. Isso aqui é que ano isso aí, hein. Que doideira isso, mano. Ó, dando uma chapada aqui. Golaço. Chapada. Esse aí foi golaço, hein. Usando as sete, ó. Golaço, golaço. Depois foi pular ali, ó. O alambrado e tudo mais. Comemorar com a torcida. Ó, torcida do Grêmio. Isso era no Olímpico ainda, né. Pô, faz tempo isso, hein. Era no Olímpico isso aí ainda, cara. E ele sempre foi um raio, né, cara. Sempre correu pra caramba, irmão. Sempre correu pra caramba, cara. Bela jogada ali. Ó, no Flamengo contra o Grêmio. Esse é aquela partida do... Que o Flamengo foi campeão em 2009. Se pá, é, hein. Foi ele que... Caraca, pessoal. Foi ele que bateu o escanteio naquela vitória do Flamengo. Porque eu lembro que um dos gols... O gol do Grêmio naquela partida que foi 2x1 pro Flamengo. Foi de escanteio, né. Se pá, foi aquele lance ali do Douglas Costa. Não sabia disso, não. Sabia que tinha sido ele que tinha batido o escanteio, não. Brincando com o Botafogo aqui também. Bela bola agora. Olha ele no Mineirão, cara. Caraca, colocando o Cruzeiro. Deixando o Cruzeiro no chão aqui, né. Tocando terror no time do Cruzeiro. Já era muito abridoso. Eita! Caraca! Ousado, rapaziada. Da onde que ele tava chutando? Pedalado agora também. Eita, meteu uma... Uma roleta aqui em cima do Hernani, né. Caraca! Pô, e ele chutava lá do meio de campo. Não quer nem saber, irmão. Ó, dando uma brincada aqui também contra o Sport. O Sport meteu no chute pro gol. Caraca! Descontrolado aí que o Douglas Costa, né. Abusado. O moleque sempre foi abusado, né. Jogadaça aqui. No jogo contra o Flamengo. Aparecendo também. Uh, medendo uma bola na trave. Batendo uma falta aqui perigosa. E sempre partindo pra cima, né. Sempre partindo pra cima, ousado. É uma característica realmente muito presente nele, né. Esse estilo de jogo ousado, de partir pra cima, correr com o raio. Belo passe agora. Bela jogada. Mais uma partida contra o Cruzeiro. Nossa, olha que bola açucarada, irmão. Enfim, pessoal. Acabou aqui o vídeo. É isso então, cara. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti demais ver o Douglas Costa aqui. Cara, é o que eu disse. Tem potencial pra ser o melhor jogador do Brasil. Vamos ver como é que ele se adapta aí ao Grêmio. Vamos ver como é que ele chega sem lesão, né. Se ele tiver com lesão ou não. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver. Mas eu tô bem animado pra assistir o Douglas Costa aqui no Campeonato Brasileiro. Beleza, rapaziada? Tamo junto então. Valeu por terem assistido até aqui. Um grande abraço. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.